Lá vou errar Eu sofri, chorei tanto, mas fiquei na minha Sem ninguém pra alegrar minha vida Fiquei preso naquela emoção Lá vou errar Sempre existia um fio de esperança Veio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro bem Lá vou errar Estou sentindo, vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai, outro tem Lá vou errar Lá vou errar O coração tá chorando a saudade Veio amor e fiquei na vontade Mas ainda vou me levantar Sou mais eu Muito embora o sexo frágil Me domina de um jeito tão fácil Que não dá nem pra se controlar Lá vou errar Lá vou errar Lá vou errar Sempre existia um fio de esperança Creio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro bem Lá vou errar Estou sentindo, vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai, outro vem Lá vou errar Lá vou errar Lá vou errar Lá vou errar Estar difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solitão tá machucando Não é fácil encarar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sognei amei, 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 amei Sognei amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Perdi, chorei, chorei, chorei Não é fácil encarar Não é fácil encarar Saudade é barra pesada Saudade é barra pesada Saudade é barra pesada Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Não tem vida aos dias meus Sognei amei, 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 amei Perdi, chorei, chorei, chorei Sognei amei, 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 amei Perdi, chorei, chorei, chorei Sognei amei, 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 amei Perdi, chorei, chorei, chorei Perdi, chorei, 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 chorei Sognei amei, amei, amei Hoje se eu não te encontrar Hoje se eu não te encontrar Eu vou aprontar Eu vou fazer loucuras Vou cair na madrugada Sem rumo, sem nada Ninguém me segura Hoje eu tô daquele jeito Eu aceito Qualquer confusão Hoje se eu não te encontrar Eu vou arrumar Pro meu coração Hoje se eu não te encontrar Eu vou arrumar Pro meu coração Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber Eu vou cair Eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Hoje, se eu não te encontrar, eu vou aprontar Vou amanhecer na rua Vou partir para a folia e seu caminho enfiar A culpa é toda sua Hoje eu tô daquele jeito, eu próprio, eu aceito Qualquer confusão Hoje, se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração Hoje, se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração Eu vou deter, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou deter, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou deter, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou deter, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou enlouquecer de paixão Continuo a ser sua mente Pós-de todo dia Toda noite é a mesma loucura Pelo olhar me procura Pela casa vazia Sua ausência me machucada E meu rosto franco aumenta a solidão Você levou com a sua parte A razão é aqui o meu coração O que faz esse erro se não me acostumou Viver assim sozinho Nada mais importa Quero o seu carinho O que faz esse erro se não me acostumou Viver assim sozinho Nada mais importa Quero o seu carinho Sua ausência me machuca Em meu rosto franco aumenta a solidão Você levou com a sua partida A razão é aqui o meu coração O que faz esse erro se não me acostumou Viver assim sozinho Quero o seu carinho 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 Vejo o brilho das estrelas Refletindo em seu olhar Seu amor é o seu carinho Vou sentir o seu carinho Quero o seu carinho Me aquecendo pra te amar Menina dos meus sonhos Te amo com o seu carinho Alimentar meu desejo Me levando a loucura Me levando a loucura Razão da minha vida Razão da minha vida Modelo de mulher Me tem a qualquer hora Sempre que você quiser Vejo o brilho das estrelas Refletindo em seu olhar Seu amor é minha luz Com você vivo a sonhar Como é bom sentir o gosto Do seu beijo a me molhar Sinto o fogo do seu corpo Me aquecendo pra te amar Menina dos meus sonhos Te amo com o ternura Alimentar meu desejo Me levando a loucura Me levando a loucura Alimentar meu desejo Me levando a loucura Me levando a loucura Me levando a loucura Razão da minha vida Modelo de mulher Me tem a qualquer hora Sempre que você quiser Sempre que você quiser Aceita o seu adeus Tudo bem Difícil é suportar As consequências O desprezo Não é fácil pra ninguém Não consigo Comviver Com a sua ausência Mas se essa A sua vontade Pode rir Aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quer Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cumple as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe Em meu caminho Os rastros tristes Da saudade Amém Mas se essa A sua vontade Pode rir, aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quero Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço Da paixão Pode impedir A liberdade Rufle as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe Em meu canil Os rastros Tristes da saudade Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Em cada rosto que você tocar Todo amor que você beijar Sentirá um pouco de mim Na chama de um outro calor Descobrirá que o nosso amor Ainda não chegou ao fim Toda vez que uma canção Mexer com sua emoção Chamará por meu nome Será a voz do seu coração Dizendo que sou a razão Na dor que lhe consome Não, não deixe morrer Esse amor entre nós Não, não deixe o orgulho Calar nossa voz Não, não deixe esta chama Perder o calor Pra que vivermos separados Morrendo de amor Toda vez que uma canção Mexer com sua emoção Chamará por meu nome Será a voz do seu coração Dizendo que sou a razão Na dor que lhe consome Não, não deixe morrer Não, não deixe morrer Esse amor entre nós Não, não deixe o orgulho Calar nossa voz Não, não deixe esta chama Não, não deixe esta chama Perder o calor Pra que vivemos separados Morrendo de amor Morrendo de amor Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Estou vivendo por viver Esta vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo Foi bom amar você Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Estou vivendo por viver Esta vida sem você Esta vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não Foi bom amar você Foi bom amar você Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer 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 Já andei por toda a cidade Tentando te encontrar Em meu peito a saudade Me obriga a lhe procurar Seu sorriso está presente Em cada rosto que eu vejo Já estou quase doente Com a falta do seu beijo Meu amor Onde foi que se escondeu Vem dizer Vem dizer O motivo desse adeus Meu amor Meu amor Não me deixa aqui sozinho Vem te rir a solidão A solidão do meu caminho Seu sorriso está presente Em cada rosto que eu vejo Já estou quase doente Com a falta do seu beijo Meu amor Onde foi que se escondeu Onde foi que se escondeu Onde foi que se escondeu Vem dizer Vem dizer Vem dizer O motivo desse adeus Meu amor Meu amor Meu amor Não me deixa aqui sozinho Vem dizer A solidão Solidão do meu caminho Vem dizer Vem dizer A solidão A solidão A solidão do meu caminho Vem dizer Amém Quando a chuva invade a tarde Vai deixando a cidade Em clima de solidão Na ternura desse momento Parece que até o vento Fala de paixão Olhando a chuva na janela Pensamento busca ela Lembrança é chuva fria Foi assim que aconteceu Quando ela disse adeus Num momento também chovia E a chuva Naquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou E hoje Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou Olhando a chuva na janela Pensamento busca ela Pensamento busca ela Lembrança é chuva fria Foi assim que aconteceu Quando ela disse adeus Quando ela disse adeus E hoje E hoje Esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta Só ela nunca mais voltou E a chuva E a chuva Daquele final de tarde Misturou-se a saudade E o meu peito inundou Tudo spacocar E o meu peito inundou E o mas pactamento encontramos Strava E a chuva E esse clima me conforta A chuva vai sempre e volta E a chuva vai sempre e volta A chuva vai sempre e volta E a chuva vai sempre e volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma vez você dizendo para mim Que vai embora Que eu não sou o homem certo pra viver Ao lado seu Eu fiz de tudo pra evitar este momento Essa triste obra Mas a vontade é do seu coração Pode dizer adeus Sei E vou chorar Mas não vou procurar Por você Sei E vou sofrer Mas dessa vez acabou Trabalhe Deve observar E perder Música Em outras Se eu não puder Sei Quando eu digo que te esqueci Não falo De esquecer Um só momento Como esquecer Um amor De deixou em mim raiz De saudade Que deixou em mim raiz Foste tudo Foste tudo em minha vida Mas sua partida Mas sua partida Ou ver te presente Em minha saudade De 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 saudade Seu adeus levou a minha alegria A minha vida ficou vazia Meu amor eu já não posso suportar Essa vontade De te amar Meu amor, meu amor Não dá mais para viver Preciso ter o seu calor Meu amor, meu amor Não dá mais para viver Preciso ter o seu calor Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor, meu amor Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e meto a espora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade se a saudade se a saudade apertar eu chego rei e meto a espora Pula, pula oi, pula oi Então pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudade apertar Eu chego, rei, inventa, explora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudade apertar Eu chego, rei, inventa, explora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudade apertar Eu chego, rei, inventa, explora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se saudade apertar Eu chego, rei, inventa, explora Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, inventa, explora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, inventa, explora